Salve, salve galerinha! Salve, salve loboazada! Fala moçada bonita! Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, LondermenXD que vos fala! Pessoal, hoje eu tô trazendo um vídeo aqui muito da hora pra vocês, espero que vocês curtam, deixa seu like aí, se inscreve aqui embaixo no canal e também aciona aquele sino ali que é pra vocês estarem por dentro aqui dos vídeos aqui do canal. Se inscreve que ajuda muito, cara, mas por favor, se inscreve de coração mesmo, viu? Porque eu prometo que eu vou surpreender vocês com o conteúdo aqui do canal. Pois bem, eu vou estar trazendo aqui pra vocês dessa vez a minha coleção de jogos digitais, que também são jogos aqui muito importantes pra estar trazendo pro canal. Eu quero compartilhar todos com vocês, é claro que eu vou estar falando cada um, né? Eu vou estar explicando e também eu vou estar falando aqui quanto que... Gente, eu tô com um HD de 2x e eu tô com uns 40 jogos aqui, se eu não me engano, instalados no meu HD do meu PS4 e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Bom, sem mais de loucas, peça a colaboração de todos, LondermenXD. Criei até uma pasta aqui pra estar mostrando pra vocês. Então a gente vai começar aqui falando do Dead or Alive 5. É muito bom os combates, gráficos estão muito legais. É bem divertido, recomendo a todos, viu? Próximo aqui é o Gone Home. Bom, esse Gone Home aqui é um jogo meio que indie, né? Tem bastante indie aqui também pra estar falando pra vocês. Esse aqui é um ótimo jogo, sabe? Bom, não podia faltar aqui na minha lista de jogos digitais o God of War aqui. 3, né? Remasterizado para o Playstation 4. Bom, eu fiz também o download aqui do God of War. Bom, sim, o FPS mudou bastante, né? Que de 30 passou pra ser 60, né? Frames por segundo aqui no Playstation 4. Então deixa o jogo bem mais fluido. Tá bem interessante, viu? Pra quem não jogou ele na versão do Playstation 3, que tinha Xbox 360 e ligou pro Playstation 4, vale muito a pena. Bom, amigos, aqui é um jogo indie que é muito indicado aqui. Esse daqui é o Galaxy Z. Esse Galaxy Z aqui, amigos... É aquele jogo de navinha bem épico e tal, bem divertido. Tem bastante missões pra você estar realizando dentro desse game. Bom, eu gosto muito, porém não tive muito tempo assim de explorar o jogo, assim como o Gone Home, né? Mas eu indico a vocês, viu? Eu vou estar fazendo download do jogo, se disponível gratuitamente e tal, né? Ou até mesmo naquelas ofertas que tem da PSN. Bom, um jogo bem divertido. Bom, amigos, aqui também tem um Hardware Rivals, né? Esse jogo aqui, amigos, consiste em batalhas multiplays online, né? Que você vai estar jogando aí com vários veículos, né, cara? Lembra muito aquele Popstank que tinha no Playstation 1, não sei se o nome era bem esse, né? Que tinha umas batalhas aí que você tinha que pegar armas, tal, metralhadora, mísseis... E é bem divertido o jogo, viu? Heldarvers é um jogo aqui muito bacana, que dá pra você jogar também de multiplayer, né? Se eu não me engano, é da mesma produtora daquele Mágica, né? Que é um jogo aí que você pode estar jogando de multiplayer, né? Quatro controles aí online, né? Você pode estar chamando seus amigos também na party e estar tirando um contra. Ou então simplesmente do multiplayer offline e local. Você pode estar jogando com seus quatro amigos aí offline. Bom, amigos, o Infermos é como se fosse aí uma expansão que saiu aqui, né? Contando mais a vida da nossa amiga aqui. Vale muito a pena jogar essa First Light aqui e contar a história da nossa amiguinha aqui. Eu até esqueci o nome dela, cara. Depois eu vou ficar devendo aqui pra vocês. Cara, esse Journey aqui, cara, é um jogo muito fantástico. A tria sonora dele é muito bonita. Recomendo a todos vocês aqui pra estar jogando. É da mesma produtora de God of War, né? A Santa Mônica. Bom, eu fiz vídeos aqui de reviews dele aqui no canal. Se vocês quiserem conferir também, pode seguir aí que vai ter aqui no canal. Lords of the Fallen é um jogo incrível, cara. Ele lembra bastante aí Dark Souls, né? E assim como Dark Souls, ele é bem difícil também, cara. Eu joguei esse game aqui, cara. Não tem como não perder. Você quebra a cara bastante aqui, principalmente no começo. Cara, o gráfico desse jogo é incrível. Quem gosta de lutas medievais com espada, escudo e armadura, recomendo muito pra vocês. Ele esteve aqui um período gratuito aqui na PSN. Não sei se é inestável, mas se tiver, compensa muito fazer o download desse game, cara. Muito bom. Bom, amigos. Também tem aqui Lara Croft e o Tempo de Osílis, né? Bom, esse jogo aqui também é mais um dos jogos aí que você pode jogar multiplayer, né? Pode jogar multiplayer offline. Acho que também online também dá pra jogar. Bom, esse jogo aqui é bem divertido. Você precisa dos seus amigos pra estar realizando algumas passagens na tela. Cada um desenvolve aí uma habilidade e, dependendo da tela, onde você estiver, vai precisar de uma habilidade dos seus amigos. É bem interessante esse jogo. Esse Limbo aqui, ele saiu como um jogo indie, mas assim, é um indie bem bacana pelo seu trabalho. É um jogo também que você quebra muita cara, que você tem que passar uma, duas, três vezes pra não tá morrendo, né? Mas é um jogo assim que, apesar da sua simplicidade, cara, eu recomendo a todos jogarem, porque o jogo é demais. É uma obra-prima, né? É uma obra de arte esse game, né? Aqui também, Metal Gear Solid 5, né? O Ground Zeroes, né? E, assim, na época que eu baixei, eu salvei no mesmo dia, mas é assim, bem empolgante. Se você tiver disponível aí pra estar baixando, principalmente gratuito, faça o download que você não vai se arrepender. Bom, esse aqui é o Magica, tem um e agora já saiu dois também, não tem muito tempo, né? E esse jogo aqui, cara, você consiste em você passar telas, enfrentar subchefes, enfrentar inimigos fortes. É um jogo também de multiplayer, né? Você pode estar jogando aí de quatro controles offline com seus amigos, né? Quem disse que não tem multiplayer aqui no Playstation 4? Bom, a PopCap aqui, ela fez vários jogos, tal, acho que fez o Pranta vs. Zumbis, fez esse Piggle aqui, né? Não sei se é Piggle que chama mesmo, mas ele é um jogo bem divertido, cara. É um indie, daquele indie que você tem que estar estourando as pedrinhas, tal. Pixel Junk, esse Pixel Junk, que é um shooter, né? Ele é muito legal, é de nave, cara, de você passar tela também, você tem que quebrar alguns desafios na tela e mistura bastante elementos, tem água, tal. É um jogo de navinha, cara. É um indie, mas daqueles indies bons, né? Esse Power Chess aqui é um jogo de xadrez, cara. Eu vou te falar, cara, se você gosta de jogar xadrez pelo videogame, esse Power Chess aqui é um jogo que os gráficos, cara, é incrível, meu. As texturas das peças, de pedra, de vidro, de madeira, tem várias texturas pra você estar utilizando nas peças, meu. E as mesas são incríveis, cara. Bom, tem aqui também o Power Pole, que eu acho que acredito que é da mesma produtora do Power Chess, né? Que é o jogo de xadrez que eu acabei de falar. Esse jogo também é incrível, os gráficos, cara. Eu acho que num jogo de se nunca, nunca vi gráficos tão belo. Bom, esse jogo aqui é muito divertido, dá pra você jogar a partida aqui offline e também dá pra você jogar multiplayer online. Bom, o destaque dele é os gráficos, cara. Tá muito bonito, as tacadas tá bem realística. E eu acho que é muito louco quando você vai matar a última bola que tá sobrando na mesa, porque faz um efeito, cara, de câmera lenta, tipo Matrix, cara, que é muito bonito. Eu recomendo muito, se você quiser jogar um jogo de sinuca, baixa esse jogo no seu console, que é muito bom. Bom, também não podia faltar aqui a lenda, né? Rocket League. Bom, Rocket League é muito divertido, não tem nem o que falar. É um jogo completamente diferente do que a gente viu, né? Apesar dele ser um indie, né? De baixa, de baixa, assim, não teve muita grana de investimento, né? Porque a produtora já anunciou isso diversas vezes, né? Mas esse jogo, ele surpreendeu a muitos, porque é uma nova proposta, é um futebol, só que você controla, tipo, carrinhos, cara, de controle remoto. E é muito divertido, cara, os efeitos, os gráficos. Strider é um jogo épico, né? Antigo aí, que saiu pra bastante consoles antigamente, do Super Nintendo, até Nintendinho. Bom, esse aqui é como se fosse um novo Strider, né? Da Capcom. Bom, é um jogo leve, né? E ao mesmo tempo bonito, né? É fluido, é um jogo também de passar fases. Ele é bem leve pra você estar fazendo o download dele, ó. Ele só tem 3GB pra você estar instalando no seu console. Bom, é uma boa pedida se você gosta de jogos estilo Mega Man, né? Que é tipo 2D, mas com gráficos 3D. Bom, amigos, tem aqui também The Walking Dead, a primeira temporada. E tem uma segunda temporada. É um jogo muito da hora, cara. Esse jogo aqui é foda demais. Vocês precisam jogar. O gráfico dele é tipo desenho, tá ligado? Contornado com 3D. É muito legal. Só que o legal desse game mesmo fica por conta de você estar escolhendo as suas ações. E isso interfere em diversas partes do game. Tomei o Rider aqui, essa Definite Edition, né? Bom, cara, esse gráfico desse game mudou muito. Vale muito a pena vocês fazerem o download desse game. Porque o gráfico realmente mudou, cara. Não tem como comparar com o Xbox 360 e o PlayStation 3. Se tem jogos que fizeram remasterização, foi esse aqui, cara. Fizeram uma remasterização decente. Ficou muito bonito. Bom, tem aqui o Trials Fusion. É um jogo de moto, cara. Que você tem que fazer as suas próprias pistas. Ou então encarar os desafios que já tem existente no game. Nada mais, nada menos. Você tem que pular rampas cavalísticas enormes. E tá fazendo isso no menor tempo possível, né? Então, você tem que passar as fases e tal. Tem ali as estrelas que você ganha no final, né? As suas qualificações. É um jogo, cara, divertido. Apesar dele também ser um indie, né? Mas é um indie bem divertido. Recomendo a vocês. Bom, amigos. Tenho aqui também a franquia World of Tanks, né? Esse World of Tanks aqui, amigos. É batalha multiplayer de tank. O gráfico desse jogo tá muito legal, cara. Muito insano. Não sei se eu vou conseguir carregar aqui a parte do download pra vocês verem, né? Mas ele é um pouquinho pesado pra você estar fazendo o download. Se eu não me engano, acho que é... Não lembro muito bem. Mas eu acho que é 11 gigas. Mas é um jogo, assim, muito legal. Que você pode estar escolhendo o seu tanque. Você vai ganhando peças, dinheiro pra você estar comprando melhores. E melhorando os seus armamentos. É um jogo muito bom. O Kinect, ele é um jogo aqui muito bacana. É divertido. Pra você que tem filhos aí que se preocupa, né? Se o moleque não pode jogar aí um GTA V, Mortal Kombat, um Battlefield da vida, né? Você pode deixar ele jogar esse game de boa, cara. Porque ele se iguala ao Crash, né? Lógico que ele não teve tanta fome assim igual ao Crash. Mas é um jogo divertido. É um jogo... E ele tá totalmente em português, cara. Ele parece até mesmo um filme. Recomendo a todos. Principalmente pras crianças, né? Que gostam de se divertir com jogos de aventura. O infandão, igual, né? Remastered Zen. E esse jogo aqui, cara, é incrível. Nos outros consoles. Aí eu acho que, se eu não me engano, na época também para PC. E essa remasterização aqui é uma remasterização de peso. Porque os gráficos foram remodelados de verdade. Antigamente ele era bem serrilhado. E agora nessa remaster aqui, cara, ele ficou totalmente... Só você jogando pra você ver mesmo. Se você é fã da franquia Green Fandango, não deixe de jogar esse game. Não percam essa oportunidade. Bom, amigos. Também tem aqui Far Cry 4, né? Aqui que tá disponível digital aqui no meu console. Dá pra você jogar o modo campanha. Dá pra você se aventurar também no multiplayer. Bom, o que eu gosto de fazer durante esse game aqui é... Chamar meu irmão, meus amigos pra tá caçando no jogo. Pra tá melhorando nossos equipamentos. E até mesmo fazer missões de dois multiplayer, né? Você chama seu amigo na palha e fica conversando com ele e jogando. É muito divertido, cara. Bom, tem aqui um Amplitube. Bom, esse jogo aqui é um jogo aqui que é bem... Bem simples, né? Só que ele também tem a proposta bem diferente. É um jogo que você vai controlando uma navinha. E essa nave, ela vai tipo... Vai andando em linha reta, cara. E você vai mudando... Parece bastante aqui com Guitar Hero, né? É de música, eletrônica. Só que você vai mudando conforme as faixas da música. É só você ir jogando mesmo pra você estar dando uma olhada. Vai vindo as cores e você tem que mudar a nave e posicionar ela na cor correta na hora certa, né? Pra tá acertando a sequência ali de notas que vai surgindo, né? É um jogo bem diferente, viu, cara? Nunca tinha visto um jogo assim dessa amplitude, né? Bom, amigos. Eu também tenho aqui o Moto Secret. É um jogo aqui que é bem legal, cara. Tem umas motos aqui de várias marcas. Como a Honda, Suzuki e Yamaha. Bom, a proposta desse game é bem diferente também. É um jogo de moto que traz vários estilos de moto. É um jogo de corrida. Bom, ele tava com preço bem abaixo aqui na PSN, né? A promoção. Eu também fiz o download desse game. Bom, se você gosta de jogar jogo de moto, cara... É muito legal, cara. Muito divertido. Recomendo, viu? Bom, amigos. Eu também tenho a versão aqui digital do Grand Theft Auto V, né? GTA V. Bom, esse game aqui não tem nem o que falar, cara. É um dos melhores games que já saiu pra mim, na minha opinião. E essa versão de PlayStation 4 aqui, cara... Os gráficos, como já eram bons no Xbox 360 e no PlayStation 3... Os caras transformaram isso aqui no PlayStation 4. Tá completamente diferente. É uma maravilha, cara. Jogar isso aqui eu passo horas e horas. Simplesmente, sem palavra. Bom, tem uma versão aqui também do Fórmula 1 2016. Os gráficos estão bem diferentes. Não tem muita mudança, assim, na mecânica do game, cara. Eu baixei esse jogo aqui mais porque eu tenho o volante, né? G29 aqui da Logitech. Eu tenho o volante e também tenho o câmbio, né? Então eu baixei esse game porque eu gosto de praticar com o volante. E se você gosta também de praticar com o jogo de corrida, esse daqui tá bem com proposta bem diferente. Tá totalmente português, comentário português. Recomendo a todos. Bom, para as menininhas aí, para as criançadas, para os meninos também, né? Porque tem meninos que gostam. Tem esse joguinho aqui que é um indie, né? Da Frozen, né? É um jogo aqui de batalha, né? Que você tem que jogar... Pode jogar multiplayer, né? Pode jogar também sozinho. É um jogo daqueles de pedrinha, né? Daqueles tipos que você vai trocando as pedrinhas de lugar. Frozen. Bom, amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui da minha lista de jogos digitais. Um abração a todos. Landerman XD.